Mas a gente sabe que quimioterapia, radioterapia e cirurgia são fundamentais no tratamento com câncer, mas só isso não basta. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência que diz. A gente sabe que bons hábitos de vida, atividade física, um mindset, uma mentalidade própria para encarar a doença. Tudo isso colabora e muito no tratamento dos pacientes com câncer. A gente tem um programa hoje nessa rede de hospitais com coach para paciente oncológico e os resultados são fantásticos. Aumenta a satisfação do paciente, tem diminuído o número de internações de procura ao pronto-socorro, aumenta o vínculo do paciente com a instituição e a gente tem dados que mostram que os pacientes que têm um vínculo maior com a instituição, eles vivem mais. Isso foi apresentado na Asco 2, 3 anos atrás.